Música Estamos em Aitona para presenciar esse espetáculo da natureza A floração dos pessegueiros Com essas florzinhas rosas muito lindas Aitona está a 140 km de Barcelona Vamos mostrar para vocês as belezas Eu sou a Fábia Eu sou a Gavi E a gente é do blog de viagens estrangeira Vamos lá? Música Música Para visitar os pessegueiros em flor de Aitona Existem duas opções principais A primeira é você vir de carro desde Barcelona E entrar aqui nessas estradas por conta própria É um pouco mais limitado Porque muitas são propriedade privada E se você está por conta própria Você não pode entrar em várias delas E a outra opção é chegar até a cidade de Aitona mesmo E ali pegar um tour Como nós estamos fazendo Que vem a vanzinha oficial do FruiTurisma Com um guia E entra nessas propriedades privadas E faz essas paradas estratégicas para foto Custou 12 euros por pessoa E é importante reservar a conta de tendência na internet Porque esgota muito rápido Música Então a primeira parada é nessa parte aqui Com as árvores de flor branca Que é uma amendoeira E vamos fazer a ruta completa Uma ruta circular Uma rota em português Uma rota em português Uma rota circular Para ver vários tipos de árvores De pesegus De variedades diferentes Música Se você está gostando desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E vai lá no blog Lê o post desse lugar maravilhoso Música A dúvida é Quando vir para ver essa beleza toda É complicado gente Porque é o seguinte A floração acontece mais ou menos no final do inverno Pode variar dependendo da temperatura Por exemplo Esse ano como fez bastante calor Acabou florescendo um pouquinho antes Normalmente é entre o fim de fevereiro E primeira semana de março O problema é Isso dura pouquíssimo tempo É algo entre 10 15 dias Se der muita sorte 20 dias Então você tem que ficar de olho Acompanhando nas redes sociais Para a hora que eles avisarem Que floresceu Você sai correndo A gente vai deixar o Instagram Aqui do Frui Turismo No descritivo do vídeo E no fim A gente ainda faz um tour Pelo vilarejo Para conhecer um pouco Da sua história Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E dessa paisagem maravilhosa Deixe seu like Se inscreve no canal E vai lá no blog Que tem um post completinho Explicando qual é a época que você tem que vir Como chegar Os preços Está tudo lá Um beijo e até o próximo Tchau